E aí meus amores, como vocês estão? Se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, não sei nem o que você tá esperando, já clica no botãozinho, se inscreve no canal e deixa seu like já agora no começo do vídeo que ajuda muito a gente. E se você tá aqui e também não segue a gente ainda no Instagram, vai tá passando aí na tela pra vocês, vai lá no Instagram, segue a gente, manda uma mensagem pra mim lá no direct, fala que veio do YouTube, que eu adoro conversar com a galera que veio do YouTube lá no Instagram. E manda pra gente ideias também de vídeos no direct, que a gente pega várias ideias de trollagem de vídeo, das pessoas que mandam pra gente lá. O vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo de... como é que eu falava? Ah, uma trollagem camuflada de vlog. Vlog. Não quero esconder a câmera, então vou fingir que eu tô fazendo um vlog normal, vou fingir que é um 50 fatos sobre você, que foi um vídeo que me pediram lá no direct. E eu vou ficar ignorando o murinho. Ele tá lá em cima no banheiro, daqui a pouco ele desce, já tá gravando e tal. E vou ficar ignorando ele. Você, se precisar ser grossa, você grossa. E provavelmente ele vai estranhar, porque eu não sou assim no dia a dia. A não ser que ele ache normal, porque minha TPM tá chegando, mas normalmente eu não sou grossa. Então, acho que ele vai estranhar um pouco. Mas, vamos fingir que eu tô gravando, porque em qualquer momento ele pode sair do banheiro e já descer. E aí, meus amores, hoje eu quero fazer um vlog com vocês, algo diferente aqui no canal, que a gente nem tá acostumada a fazer, né? É, que vocês estão muito mal acostumados com a trollagem, mas hoje é um vlog de um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram, que foi 50 fatos sobre mim. Eu não sei se eu consegui falar 50 fatos, mas posso tentar falar alguns. Porque 50 é bastante, né? Até porque toda vez que brinca dessa coisa de... Toda vez que brinca dessa coisa de... Fale três defesas e três qualidades suas. Eu nunca sei falar. Eu fico pensando. Aí fica, vamos lá. Primeira... Primeira coisa. Meu nome completo. Meu nome completo é Letícia Pereira de Almeida. Eu tô gravando. Falei bom dia três vezes. Segunda coisa. Eu tenho... 23 anos. Nossa, acordei bem melhor, né? Que se ontem. Terceira coisa. Eu sou sagitariana. Olha, vou até... Vou mostrar isso pra vocês. O seu padrão? Eu tenho o meu signo tatuado aqui, tá vendo? Hein? O meu aniversário é o símbolo do Sagitário. O meu aniversário é 6 de dezembro. Ó, e eu tenho o dia 6 tatuado. O que mais? Minha cor preferida da vida inteira. Hein? Que não vai responder não, né? Gente, eu tô gravando. Isso tá atrapalhando. Puxi. Nossa, mas eu tô gravando. Isso tá atrapalhando. Tá, mas eu quero ver se grava só. Só tô perguntando. Isso tá gravando. Tô gravando 50 fatos sobre mim. Isso tá do meu lado. Você não percebeu? Ih, tá ignorante, por quê? Não tá ignorante. Só tô falando. Gente, mas aqui tá cheio de mosquito. É... Vou tentar continuar, né? Se ninguém me atrapalhar. É, então. Eu parei, hein? Onde que eu tinha parado? Porque eu tinha de raciocínio. Que me atrapalharam. E é? Você veio comigo? É... Antes de eu ir mais ficar sem responder. Ah, tá. Eu fiz faculdade. Estudei durante 4 anos. Não, eu vou ficar sem responder. Eu vou estragar seu dedinho, então. É, fiz pedagogia. Ah, o que mais? Fala aí. Quando diz, eu sou a cama. Se você vai falar, eu vou responder aqui. Já que você não quer falar. É... Eu fiz pedagogia porque eu adoro criança. Então, pra mim, seria a realização de um sonho, assim. Trabalhar com criança. É... O que mais? Nossa, eu falei que ia ser difícil de pensar em 50 fatos. 50 fatos é muita coisa. Mas a pedagogia, ela foi um segundo plano pra mim. Porque eu fiz 10 anos de teatro. Então, o meu primeiro plano, tipo, sonho da minha vida, era trabalhar com teatro. Você sabe que eu sou uma pergunta. Você está estragando o meu vídeo. Tá. Nossa, gente. Eu falei, né? Que eu só trabalho com criança. Então... Vou botar aqui. Vou botar aqui. Não é fácil, gente. Não é fácil, gente. Lidar com criança. Você acha bonito que está ficando fazendo? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Ah, deixa de ser só... Enfim. O que eu fiz pra você? É... Ah, tá. Eu fiz 10 anos de teatro. Que aí foi, tipo, a paixão da minha vida. Até hoje eu amo. Tipo... Hoje eu não estudo mais. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar a estudar, eu com certeza voltaria. É... O que mais? Tenho uma irmã. É... Ai... Que agora eu estou de manga longa, né? Não dá pra mostrar. Mas eu tenho o rosto da minha irmã tratado no braço. Que ela é o amor da minha vida. Ai, Jesus. Daí, paciência. Gravei isso aí pela missão. Você ouve a missão? Eu quero ver se vai pro ar desse jeito aí que você vai cortar aqui. É... O que mais? Cara, você é chata, hein? O que eu fiz? Tu errou? Nossa, me deixa. Eu quero saber. Nossa, me deixa, paciência. Tu já acorda? Hã? Acordei e estou gravando. Estou trabalhando, mas você está me atrapalhando. Está gravando o seu canal desde quando eu comecei? Você está me atrapalhando, independente de que canal está gravando. E não. Aí, depois, quando eu sou ignorante. É... Vou tentar continuar, né? Se ninguém me atrapalhar mais. Não é você que falou que não pode sujar dentro de casa? Ah, achei que você estava na rua. Não, não, não. Não existe perto. Hum... Hum... Vamos lá. Hum... O próximo fato é... Nossa, eu falei que seria muito difícil de falar cinquenta fatos. Porque... Cinquenta fatos é muita coisa. vai no papel dele ver e não precisa passar a música aqui vai atrapalhar seu vídeo também já que eu estou acompanhando tirar as músicas você já está fazendo isso lembrou de parar com ele também não? não, você já está me atrapalhando estou pedindo para você no mínimo respeitar o trabalho dos outros quer casar? pode bater a sua tela meu Deus é muita paciência ai 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 ficou para você ficar quieto? não atrapalha seus conteúdos acho que eu vou ali no mac tchau, então pelo menos sai daqui deixa eu ver aqui mais que importante falar Ai, eu adoro tatuagem, adoro, quero acabar de fechar meu braço, que é, tipo assim, eu tenho vontade, às vezes eu fico pensando e aí depois eu volto atrás e penso em fechar uma perna, mas, às vezes eu tenho uma dúvida, mas, não sei, o braço eu vou acabar de fechar. O sonho de princesa da minha vida, é ser mãe de gêmeas, mas eu acho que, tipo, muito improvável na minha família, né, depende de quem for o pai também, mas, muito improvável na minha família, então, não sei se esse sonho vai se concretizar, mas eu queria a Monique ser mãe de gêmeas, eu acho a coisa mais fofa, e eu queria duas meninas. O que mais? Hum, o que mais? É... É... Fiquei dois anos da minha vida solteira, nossa, eu vivi... Você vivia solteira? Eu vivi muito nessa época, eu viajava, eu conheci muita gente legal, fui pra muito lugar, tenho muitas amigas dessa época, assim, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. E aí o que mais? Vou te levar com a cadeira e tudo pra lá. É... É... Vá ficar me ignorando aqui? Não, abris. Vá? Qual o sentido? Ficar com falta de ar, né? Por que? Você tá chateado? Vai, eu já tô aqui faz meia hora Que nem tomou café ainda, porque eu quero saber Você quer saber o quê? Fala O que você quer saber? Esse videozinho aí Tá gravando 50 fatos Só que 50 fatos eu tô falando com você, né? Engraçado que nem me responde Eu vi que você tá me gravando Você não tá gostando? Você não queria aparecer no vlog? Tinha que aparecer do meu jeito Mas você apareceu porque eu Quis, olha aqui Porque era trollagem E te ignorar Tá bom? A câmera na mão? Só pode deixar o bravo Porque você é muito fofinho, cara Eu falei que ele ia ficar assim, gente Porque eu não trato ele assim No dia a dia Então se vocês gostaram desse video Deixa o like aí Deixa um comentário também E não esquece de ir lá no Instagram E deixar uma ideia pra gente Para os próximos videos Mua 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 Obrigado.